Fala galera, tudo bem? Professor Alisson Barros na área para falar sobre o edital da CEMEC. Pois é, o edital saiu, já teve retificação, o nosso curso está atualizado de acordo com essa retificação e nesse vídeo bem curtinho eu vou falar sobre a banca, polêmicas, os nossos resultados anteriores e os motivos pelos quais você deve considerar fazer esse concurso. Então, vamos lá. Se você não me conhece, eu sou o professor Alisson Barros. Eu adoro falar isso, adoro, ancho a boca para dizer isso. O Psicologia Nova, que é essa empresa, fantástica e maravilhosa que você está acompanhando, aprova mais do que o dobro de todos os nossos concorrentes juntos. Então tem, sei lá, 10, 20, 30 cursos preparatórios no Brasil, pode juntar todos, multiplicar por dois e eles não chegam aos nossos pés. E eu posso falar isso baseado em resultados, mais do que orgulho, mais do que qualquer coisa, resultado. Uma vez que você entra no nosso curso, claro, não vou olhar para você de cima para baixo, vou olhar lado a lado. Ninguém vai subir numa folha de papel sulfite e achar que é melhor do que alguém. A ideia aqui é, eu só consigo encher a boca e dizer que nós aprovamos porque, além de ter uma excelente idática e ser bonito para caramba, tenho resultados. E para ter resultados, eu preciso que você entre no nosso curso. Nós temos um curso isolado de Psicologia, onde tem só matéria de Psicologia, e temos também um curso completo com todas as outras matérias. O custo-benefício do curso completo é muito maior e eu quero que você considere com carinho entrar no curso completo, porque você só vai ter o trabalho de sentar na cadeira e estudar. Tem muita coisa que nós já lançamos, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Entra no nosso site psicologianova.com.br, lá em cima na barra de busca, ou você pode procurar na barra de busca mais rápido, escreve SEMEC. SEMEC, ok? Deixa eu me ampliar um pouquinho mais aqui. SEMEC, está dando para ver? Beleza, vou reduzir um pouco, enfim, ficou um pouco bagunçado. Mas tudo bem, olha só, dois cursos vão aparecer. Conforme disse anteriormente, um deles é o curso isolado, esse daqui de R$ 720, tem só matéria de Psicologia, e o outro é o curso completo. Nós vamos entrar agora no curso completo. Nesse curso completo, você tem acesso a todas as informações necessárias acerca desse concurso, incluindo regras de acesso aos vídeos, aos PDFs. E, ó, deixa eu me aproveitar já e deixar isso bem claro. Nós temos um grupo do WhatsApp. Entre no curso, matricule-se já imediatamente na área do aluno, você vai encontrar o link exclusivo para os nossos alunos. Eu quero sempre dar um diferencial competitivo. Então, além do curso, você vai ter acesso direto a mim. A ideia, é claro, é que a gente troque uma série de informações importantes, assertivas, acerca da prova de vocês, ok? Vocês não estão sozinhos, não estão sozinhos mesmo. Vamos lá, Prefeitura Teresina SEMEC. Clica aqui em descrição do curso. Aliás, eu vou começar de um jeito diferente. Tem termo de uso. Dá uma lida depois no termo de uso. Tem todas as explicações do que vocês precisam saber acerca do curso em si, de boa. Vídeos disponibilizados até agora. Então, já tem um bocadinho de coisa que eu lancei. Claro, eu me adiantei aqui, certo? Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Nosso curso tem uma tonelada de questões. Ó, a parte de português também já está lançada. No momento, ainda não lancei as aulas de raciocínio lógico e matemático, mas vou lançar também. A parte de português, se não me falha a memória, já está finalizada. E no finalzinho tem até questões da nossa banca. Opa, essa aqui é a parte de psicologia. Desculpe, vamos lá para a parte de português. Vocês estão dando uma olhada. Está super ampliado aqui na vida real. No celular não é assim não, viu? Então, tem questões de decã aqui. Tudo direcionado direitinho para que vocês só tenham o trabalho de entender como é que funciona essa banca. Vou falar em detalhes sobre ela daqui a pouquinho. Descrição do curso. Uma breve explicação sobre o que é o curso. É um curso completo. Esse link daqui é o curso completo. É o curso mais caro. Mas é o que eu indico sobre o curso. Nós vamos ter, no mínimo, 60 horas de aula. E tem aluno que reclama. Ah, Alisson, você sempre coloca uma carga horária mínima e geralmente ultrapassa. Sim, eu ultrapasso. Desculpe, mas se eu sentir a necessidade de gravar uma aula a mais ou disponibilizar um outro material, eu vou fazer isso. Até porque nós ainda nem começamos direito o período de inscrição do concurso. Tem muito tempo daqui para frente. Eu quero terminar logo para que você só revise, revise, revise e se torne um mestre na IDK. Eu vou falar sobre a banca daqui a pouco. Eu prometo. Teve gente que ficou com trauma aí do TJ Piauí. Eu estou sentindo minha orelha queimar já. Vamos lá. Tem direito a certificado no final. Prazo de acesso de três meses. Até mais ou menos a data da prova, de boa. Cargo psicólogo. Olha, meu amigo, quantas vagas são. São 40 vagas. E aí você reclamando. Nossa, falta concurso de psicologia. Pô, tem muita vaga. Ah, mas eu não quero viajar. Sou aqui do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio de Janeiro. Sou do Rio Grande do Norte. Ok, mas eu estou te mostrando a realidade. Tem concurso com muita vaga. É um concurso que está prometido há muito tempo. A gente está esperando esse concurso há muito tempo. A galera do Instagram já sofreu demais comigo com relação ao lançamento desse concurso. E temos um vencimento inicial, fora os agrados, bem interessante. O vencimento inicial é de quase 6 mil reais. Presta muita atenção. Pra 30 horas. Vencimento inicial para 30 horas. Então vai sobrar tempo, sei lá, pra você estudar pra outro concurso. Pra fazer clínica. Qualquer coisa. Mas para 30 horas. Eu acho que é o momento de nós falarmos sobre a IDK. Não, daqui a pouquinho. Estou deixando pra depois. Olha só. As inscrições acabaram de abrir. Do dia 15 de fevereiro até 18 de março. Tem muito tempo. Até, sei lá, até o final da inscrição. Nós já vamos ter terminado o nosso curso, provavelmente. A prova é só em abril. Então tem tempo. O que eu mais recebo no site, o pessoal do nosso atendimento, o Batman, todo mundo. Recebe a seguinte pergunta. Ah, sei lá. Dá tempo de começar a estudar? Dá tempo. E a pessoa às vezes pergunta e não começa. Pergunta hoje, daqui a uma semana pergunto de novo, daqui a um mês. Então nesse momento que eu estou gravando o vídeo, dá tempo. Quando terminar as inscrições, sim. Quando faltar um mês pra prova, não. Não vai. Não vai dar tempo. São 40 vagas. Ah, Alisson, vou fazer o próximo concurso. Daqui a 20 anos, 30 anos, vai demorar. Vai demorar. Os concursos que nós estávamos esperando aqui para o Piauí, que iriam abrir no ano passado, acabaram não abrindo. Acabaram não abrindo. Mas imagina que você passe nesse concurso agora e que, sei lá, supra suas necessidades básicas, se é que você me entende. Recebendo quase 6 mil reais iniciais, tendo um trabalho razoavelmente digno, bacana, estável, 30 horas, vai sobrar tempo para você estudar para os próximos concursos do Piauí. Ah, vai. Ah, vai sim. Então é um degrau, depois de cada degrau, até chegar lá. Ok? Vamos voltar para cá, senão a gente passa 2, 3 horas aqui conversando sobre as oportunidades que esse concurso abre na vida de muita gente. Abre oportunidade em termos de estabilidade, de trabalho, de serviço público, rede de pessoas, ter uma base para pagar as contas, alimentação, sei lá, transporte, moradia, tudo. Tudo, 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 tudo. Eu sempre digo, concurso público é a melhor política social para mudança de classe social. Eu passei por isso, passo até hoje e espero que você passe por isso também. Então, prova só em maio. Tem muito tempo daqui até lá, já tivemos uma retificação. Vou falar sobre a IDCAN daqui a pouco. Muitos alunos estão perguntando, a prova discursiva, olha o que está no edital. A prova de redação de caráter eliminatório e classificatório para todos os candidatos de cargo de nível superior será aplicado no mesmo dia e horário da prova objetiva. Será com base em um tema da atualidade. Beleza, eu paro por aqui. O nosso curso é para a prova objetiva, não é para a prova discursiva. Para a prova discursiva, o que eu recomendo que você faça? Tem N zilhões de professores e eu não consigo trazer um diferencial competitivo para vocês. Eu já peço desculpas aqui. Qualquer professor que seja bom para escrever para o Enem vai ser bom também para ensinar você a redigir qualquer discursiva, qualquer discursiva para a IDCAN. De verdade, eu tenho algumas provas antigas da IDCAN aqui. Vou disponibilizar no nosso grupo. Aliás, vou disponibilizar já daqui a pouquinho, assim que terminar esse vídeo, no nosso curso, no curso completo, no curso do lado de psicologia. E aí você vai entender que, na verdade, ter um tema geral para discursiva é saber escrever. É o básico de saber escrever. Eu não vou poder oferecer nenhum diferencial com relação a isso. No máximo, como eu disse, vou pesquisar aqui, eu espero que eu tenha mesmo. Vou disponibilizar para vocês questões anteriores. Não tem como adivinhar qual vai ser o tema da questão de vocês. A banca quer saber se você é capaz de escrever. Agora, falando da prova objetiva, aí sim, temos um padrão, temos uma expectativa de assuntos. Nem todo assunto do edital tem chance real de cair na prova de vocês. É bem provável que isso continue acontecendo. E eu falo isso por dois motivos. Primeiro, do meu lado aqui, eu tenho uma pasta com as provas de 2015 até 2023 da IDCAN. Uma pasta com 22 provas corrigidas, comentadas, analisadas. Uma das últimas provas foi a do TJ Piauí, no qual nós aprovamos o primeiro lugar. O Lucas foi aluno nosso. Primeiro, pode perguntar para ele, então. TJ Piauí foi aluno nosso, banca IDCAN. Não é uma banca com alto teor nutritivo. Não é uma banca que eu diria assim, nossa, que nível FGV. Mas é uma banca que traz uma certa previsibilidade. Vamos ter algumas questões, não todas. Eu diria que 80% das questões vão ser bem elaboradas. Então, se você teve algum trauma do TJ Piauí, confia. Esse é o caminho. Não tem um outro caminho. Se você quiser entrar na CEMEC, desculpe dizer, não tem outro caminho. Enfrente. A dificuldade não vai ser só de conseguir estudar e estar com a matéria em dia, como também de, na hora da prova, interpretar a questão. Talvez nós tenhamos aí três ou quatro questões que sejam questões que... Nossa, o que está sendo pedido aqui? Que coisa complicada. Ou uma questão ou duas que extrapolem um pouco o edital e a gente entra com o recurso torcendo para que dê certo. Estaremos juntos até depois na parte da correção da prova. Espero que dê tempo aí de terminar a prova, que vocês terminem a prova e que eu tenha tempo nos dois dias seguintes de corrigir a prova. Não estou prometendo, mas eu me esforço sempre para que isso aconteça, ok? Então, se você tem algum trauma da IDCAM, relaxa. A IDCAM vai ser a mesma banca para absolutamente todo mundo. Especialize-se nessa banca e dá certo. Então, tem prova de Maracanã U, TJ Piauí. Durante alguns anos a banca ficou bem fraquinha, bem quietinha, bem comportada. Não estou falando só da pandemia, não. Estou falando de antes, 2020. Estou falando de 2019. A banca ficou bem quietinha. E o auge da IDCAM foi lá em 2015 e 2016. O que não guarda muita relação com a banca hoje em dia. Então, vocês contam com a minha experiência de mais de 10 anos aprovando os maiores concursos do Brasil, de norte a sul, para guiar vocês dentro do campo da psicologia, ok? Eu vou dar a disciplina de psicologia e também uma parte da disciplina de raciocínio lógico-matemático que eu amo de paixão. Mas vamos voltar para cá. Temos a prova objetiva e a prova discursiva. A prova discursiva você vai escrever. Na prova objetiva vai marcar o X lá. Eu quero falar sobre a prova objetiva daqui a pouco. Tem a prova de títulos. Tem a história da prova de títulos. Pô, 40 pessoas. Eu não tenho título nenhum. São 40 vagas. Nossa, eu não tenho mestrado, doutorado, pós-graduação, não tenho... São 40 vagas. Ah, meu Deus do céu. Socorro. Não vou fazer. Se você já se derrotar de início, você vai ter a certeza de que você fracassou para tentar entrar no serviço público. Ah, Alisson, eu posso fazer uma pós-graduação em paralelo? Pode. Já deveria fazer. Eu sempre recomendo a Prominas. É um lugar onde eu dou aula. Eu acho bacana pra caramba. Mas, vamos pensar um pouco além. 40 vagas. Nós não estamos falando de um concurso com uma ou duas vagas. Eu tenho muitas histórias de alunos aprovados que passam em primeiro lugar de forma incontestável, onde nem o segundo lugar alcança. Isso aconteceu num caso mais emblemático do mundo, que foi na CLDF. Meu aluno, Hugo Mesquita, que foi até professor aqui da gente, passou em primeiro lugar. E a menina que estava em segundo lugar tinha mestrado, doutorado, pós-graduação. Ela tinha todos os pontos de títulos. Todos os pontos de títulos. Ela não alcançou, Hugo. Não alcançou. E outra coisa, essa prova de títulos aqui, ela não tem um peso tão forte. Não é um peso determinante, digamos assim, como acontece em outros editais. Então, fica tranquilo. Você tem duas opções. Três. O primeiro é não fazer. Um concurso é deixar a vaga pra alguém que arrisca mais e talvez tenha uma autoestima maior que você. Mesmo sendo, nesse momento, menos competente ou menos inteligente que você. Você vai abrir mão da sua vaga. São 40 vagas. São 40 vagas. Você vai abrir mão da sua vaga. Segunda opção. Você vai fazer a prova. Legal. Beleza. Vê o que dá. Terceira opção. Talvez eu fizesse isso. Em paralelo, procuro uma pós-graduação boa, bonita e barata. Recomendo de novo a ProMinas aqui. Talvez, daqui a mais quatro meses, você já tenha um título pra apresentar na hora dessa prova de títulos. É pouca coisa. Mas já ajuda. O que você não pode é hesitar. Um próximo concurso desse. Eu nunca vi um concurso pra Teresina com tanta vaga. Você já viu? Imagina, 40 vagas. E todo mundo tá falando que vão chamar mais. Será que vão chamar o dobro? Não sei. Mas é o tipo de concurso que chama muita gente. Chama muita gente ao longo da vigência do concurso. Então, vamos lá. Tem três fases. Prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. O que é até aqui? O curso vai preparar vocês pra prova objetiva. Tranquilo? Na prova objetiva, nós temos a parte de conhecimentos comuns. Língua portuguesa e raciocínio lógico. E conhecimentos específicos. No caso, psicologia. São 20 questões de psicologia. 20 questões de língua portuguesa. E 20 de raciocínio lógico. De boa. De boa pra caramba. Então, o peso tá bastante equilibrado. No total, 100 pontos. 50 questões pra decidir a sua vida. Eu acho que o primeiro lugar deve acertar lá por 90 pontos. Alguma coisa assim. Raramente eu tenho algum aluno que consegue gabaritar a prova. Já tive isso acontecendo na FGV, na FCC. Antigamente. Hoje em dia, não. Serei mais humilde. Ok? E sobre a prova de redação? Bem de boa. De 0 a 30. 30 pontos. Escreva bem. Todo dia. Constante. Todo dia não. Mas 3 ou 4 vezes por semana já ajuda. Motivos pra você ser aluno do Psicologia Nova. Beleza. Atribuições do cargo. Desenvolver trabalho com educadores. Gente. Gostaria de ler pra você as atribuições do cargo pra motivar. Mas eu não vou fazer isso. Nem sempre o que tá na descrição do cargo é a vida real. Nem sempre. É no campo da educação? Mas os conteúdos, eles não estão bem orientados pro campo da educação. Antes da retificação, tava pior. Tava pro campo da assistência social com força. Com uma força danada. O que a gente faz? A regra do jogo é essa. Banca e decã. Conteúdos que não são especificamente do campo da educação. Ok. É pra todo mundo? Há uma certa justiça aí. Se for só pra alguns, aí não. Aí a coisa ia ser meio bagunçada. Mas a ideia aqui é. A regra pra todo mundo. Se você dominar, conhecer a linguagem da banca, resolver muita questão, estiver aí alinhado com a banca e fizer os outros 50%, que é na hora da prova, interpretou direitinho, lembrou direitinho das coisas, passou direitinho o gabarito pro... Marcou direitinho o gabarito. A tendência é que você tenha um bom resultado. Não existe mágica, gente. Não existe atalho. Isso aqui é a vida adulta. Ok? Então, atribuições do cargo. Maravilha. Conteúdo comum a todos os cargos. Aqui tem os conteúdos de língua portuguesa, de raciocínio lógico. Eu digo que é raciocínio lógico, mas na verdade, sei lá, acho que 70% dos conteúdos são de matemática. Não são de raciocínio lógico. Raciocínio lógico, lógico, lógico em si. Não. Ok? E conteúdos para a parte da psicologia. Tem a parte da legislação. Tem. Tem a parte aí da banca de autores prediletos. Tem. Tem acesso às aulas, orientações, pontos importantes. Se você está entrando no Psicologia 9 pela primeira vez, vale a pena você parar. Eu sei, é uma vida de fast food, onde tudo é muito rápido, mas vale a pena você parar para ler toda a descrição do curso, o termo de uso e fazer parte da nossa equipe, fazer parte do nosso time. Eu quero poder falar no próximo concurso da IDCAM o seguinte. Gente, sabe o concurso da CEMEC? Pois é, foi a IDCAM. Então, eu aprovei o primeiro lugar. Do jeito que eu falo do TJPAUI e de tantos outros concursos da IDCAM, nos quais nós aprovamos. Tem um monte de entrevistas na internet e, enfim, esse é o meu currículo. Eu trabalho como técnico do melhor preparatório para concurso na área da Psicologia do Brasil. E temos um curso completo onde eu, pessoalmente, vou fiscalizar, controlar, acompanhar a qualidade das aulas para vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa breve introdução. Sejam muito bem-vindos. Está na dúvida? Baixe o material demonstrativo que tem no nosso site, tanto no curso celular de psicologia quanto no curso completo. Dá uma olhadinha, assista a aula demonstrativa e faça o seu melhor, porque eu vou lutar pelo meu time. Eu espero que você não decida lutar sozinho. Se não der, tudo bem. Fica bem à vontade. Não se sinta culpado. Ok? Mas eu vou tentar fazer o melhor para o meu time, que é o que eu tenho feito ao longo desses últimos 12 e quase 13 anos dentro da área de concurso para a área da Psicologia. Um abraço. Fica com Deus. Tchau.